Deixa eu começar o SBT Meio Dia de hoje mostrando o que disse o governador Carlos Moisés na última coletiva de imprensa. Vamos começar tentando responder a pergunta que todo mundo se faz neste momento. O comércio vai abrir na próxima segunda-feira? O governo vem sinalizando que existe sim um plano para a retomada gradual das atividades e o próximo setor a ser aberto. Inclusive, segundo as entidades que representam o comércio, seria de fato o pequeno comércio, as lojas. O governador respondeu também a essa pergunta na entrevista coletiva. Vamos ver como está planejando, portanto, este plano de retomada das atividades o governador do Estado, Carlos Moisés. É importante que a gente ressalte que nós estamos em quarentena, a quarentena está vigindo. E todos falemos a mesma língua, prefeitos, governos do Estado. Há, de fato, nós estamos monitorando e avaliando de que forma a gente pode fazer uma flexibilização gradual do isolamento social, a forma como nós já estamos fazendo, delimitando o que, quando e como as pessoas voltam a ter as suas atividades. Em alguns setores, não há uma expectativa de liberação imediata. Em outros setores, por exemplo, o comércio, a gente está estudando uma forma segura do comércio retomar as suas atividades. E a informação que a gente tem, que vem por parte dos lojistas, é que, segundo esses empresários, o governo deve, de fato, liberar o comércio, o pequeno comércio, já a partir da segunda-feira. A gente vem acompanhando as declarações do governador Carlos Moisés, e tudo se encaminha para que o próximo setor a ser liberado, já na próxima semana, será mesmo o comércio. As lojas, que já vão amargando prejuízos. Claro que é uma preocupação muito grande, porque o volume de pessoas nas ruas, a partir da abertura do comércio, vai ser muito maior. Quando o pico do coronavírus, o pico da doença aqui para Santa Catarina, ainda é aguardado lá para o mês de maio, inclusive final de maio. Como é que fica essa situação? Abre agora, para depois fechar novamente? E a saúde pública foi estruturada? Porque foi essa a promessa do governo desde o início da quarentena. Suspende as pessoas em casa, no isolamento social, justamente para que a saúde possa se estruturar com leitos. Neste momento, a saúde está preparada para a liberação do comércio, que é um dos maiores setores. A gente conversa já já ao vivo com o secretário Elton Zeferino. Na coletiva, o governador também anunciou investimentos na área da saúde, R$ 76 milhões em um hospital de campanha. Vai ser em Itajaí. Dá uma olhada no que disse o governador. Então, 100 novos leitos de UTI vão ser instalados no pavilhão da Marejada, na cidade de Itajaí. Aqui em Santa Catarina, isso já foi alinhado com o município, com o prefeito de Itajaí, para que a gente possa estar fazendo esse investimento lá, num formato em que a empresa vencedora tem 30 dias para a instalação do equipamento, tão logo seja escolhida a empresa vencedora desse processo de chamamento para a montagem de um hospital de campanha. E é tudo incluso. Vem com as pessoas que vão trabalhar, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, toda a equipe de saúde que trabalha em todo o sistema. Além do que, todos os equipamentos que são adquiridos para a montagem desse hospital de campanha vão fazer parte depois da propriedade do Estado. O hospital de campanha é desmontado ao final do processo, mas os equipamentos, como monitores, como ventiladores, esses vão ficar na rede hospitalar, na nossa rede pública, para continuar servindo os catarinenses depois da pandemia por outras doenças. E é um modelo que não é barato. Esse hospital de campanha para 100 leitos de UTI vai nos custar, em seis meses de duração de atendimento, por exemplo, durante a pandemia, cerca de 76 milhões de reais. Preste atenção nessa informação. O governo está contratando um hospital de campanha no valor de 76 milhões de reais que ainda vai ser instalado, vai ficar em funcionamento durante seis meses. Isso só me leva a crer que o governo está realmente ainda esperando um pico muito grande de coronavírus para Santa Catarina. Só no hospital de campanha, sem leitos, um investimento de 76 milhões de reais. Então, minha gente, é hora da gente colocar a bola no chão. A gente sabe que alguns serviços estão sendo liberados, mas olha só o que ainda está por vir, já que o governo vem se estruturando para algo muito maior. Então, vamos lá.